Item 17 Processo 48.500.023.88.2017.25 Trata-se de recurso administrativo interposto pela Energiza Mato Grosso do Sul, distribuidora de energia SA, em face do autoinfração 1 de 2016, lavrado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul, a AGPAM, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento de dispositivos legais relacionados a incorporar ação de redes particulares ao ativo imobilizado da recorrente. O relator é o diretor Reivi Barros dos Santos para o item a um pedido de sustentação oral. A AGPAM, no período de 14 a 31 de março de 2016, realizou a ação fiscalizadora na Energiza Mato Grosso do Sul, com o objetivo de verificar o cumprimento da resolução normativa ANEL a de 299-2006, no que se refere às condições gerais para a incorporação de redes particulares. Dessa ação fiscalizadora foram registradas duas constatações e duas não conformidades, todas constantes do relatório de fiscalização 01-2016, da AGPAM, parte integrante do termo de notificação 01-2016 e, em 28 de abril de 2016, a dispuidora manifestou-se ao referido termo de notificação. Em 5 de julho de 2016, a AGPAM decidiu pela lavratura do autoinflação 01-2016, pelo qual aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 2,8 milhões, correspondente a 0,111% do faturamento anual da dispuidora. Em 22 de julho de 2016 e 25 de novembro de 2016, a autuada interpôs recursos administrativos contra o autoinflação de nº 01-2016. A Agência Estadual, em sede de juízo de reconsideração, decidiu alterar o enquadramento da penalidade, reduzindo, assim, o valor da penalidade de multa para R$ 1,4 milhões. Em 20 de abril de 2017, a AGPAM encaminhou aos autos do processo ANEL para análise de decisão em instância superior. Em 27 de setembro de 2017, a SFA emitiu a nota técnica 110-2017, recomendando a reforma de ofício de penalidade da multa para R$ 1,28 milhões. Em 6 de novembro de 2017, fui sorteado diretor-relator, é o relatório. Convido para fazer sustentação oral o senhor Fernando Cesar Maia, representando a Empresa Energética de Mato Grosso do Sul. Bom dia a todos, senhor diretor-relator, senhores diretores. Bom, como já foi citado, o processo é um recurso administrativo. Inicialmente, havia o diretor-relator, o doutor José Jurosa, e, posteriormente, foi redistribuído ao doutor Reive. E aqui, eu acho que cabe um esclarecimento, doutor Reive, que nós não pedimos, como deveria ser o correto, uma reunião prévia a essa colocação em pauta do processo, uma vez que, como foi mencionado, aquela nota técnica 110, que foi disponibilizada no processo, ela dizia que recomendaria um... que fosse ouvida a concessionária, em função de que eles haviam feito um agravamento de penalidade. E esse passo não foi cumprido. Nós estávamos no aguardo dessa notificação. Não houve. Então, isso e por isso, nós não solicitamos uma reunião prévia para defender o nosso ponto de vista. Mas vamos fazê-lo agora. Então, foi realizada essa fiscalização, já no final de 2016, e resultou numa multa, após a análise da SFE, de R$ 1.288.000. Só para entender esse processo de incorporação de redes, no caso específico da Mato Grosso do Sul. O processo de incorporação de redes vem de uma resolução de 2006, a resolução 229, e que foi alterada em 2009, sendo dado um prazo para todas as empresas, até 31 de dezembro de 2015, para que fosse concluído esse processo. No caso específico da Mato Grosso do Sul, ela passa por três mudanças de controle nesse período. Ou seja, em 2008, ela passa do grupo EDP para o grupo Rede. Depois, em 2012, ela passa do grupo Rede para uma intervenção Anel. E somente em abril de 2014, ou seja, faltando praticamente um ano e meio para concluir esse prazo de dezembro de 2015, passou para o controle do grupo Energiza. Nesse período, nesse momento, ainda restavam 10.200 quilômetros de rede a serem incorporadas. Energiza se preparou para isso, para cumprir esse prazo. Viemos várias vezes aqui na Anel apresentar todos os passos que estávamos fazendo. E terminou, nós vamos mostrar adiante, que a gente não conseguiu cumprir esse prazo. Mas, tem um marco ali, julho de 2017, onde essa obrigação regulamentar foi efetivamente cumprida e foi concluída toda a incorporação de rede em julho de 2017. Fizemos um passo a passo de tudo que foi feito. Já em 2014, contratamos uma avaliadora. E, nesse processo, a avaliadora tem que ser credenciada pela Anel. E iniciamos o processo para fazer um inventário de campo antes dessa incorporação de redes. Acontece que tivemos um contratempo com essa contratada. Ela não conseguiu entregar. Tivemos que romper o contrato. Notificamos e comunicamos à Anel sobre esse rompimento, essa paralisação de trabalho. Isso já em meados de 2015. E, na sequência, contratamos uma segunda empresa para dar continuidade ao processo. Já nesse momento, sabíamos que não seria possível cumprir o prazo de dezembro de 2015. E pedimos, já em dezembro de 2015, uma dilação do prazo para julho de 2017. A resposta que nos foi dada, em janeiro de 2016, é que seria mantido o prazo, mas que nós teríamos oportunidade, quando, de uma eventual fiscalização ou notificação, apresentar as nossas justificativas. É o que estamos fazendo desde o momento que fomos notificados. Oito anos depois da resolução, ou seja, de 2006 até 2014, essa empresa havia incorporado 11 mil quilômetros de rede, ou cerca de 1.400 quilômetros por ano, nas três gestões que ela tinha passado, EDP, Rede e Intervenção Anel. Quando a Energiza assumiu, restava 10.200, praticamente a metade, e um prazo de 1,5, ou seja, um desafio de fazer 7.700 quilômetros por ano de incorporação. Numa área, vou mostrar aqui algumas fotos, que trazem grandes dificuldades operacionais, de acesso, de locomoção, de encontrar os proprietários dessas redes. Mas foi feito assim mesmo. Então, em julho de 2017, nós tínhamos todas as 15.348 unidades consumidoras, atendidas por esses 10.500 quilômetros de rede, já com o processo iniciado, com os contratos já encaminhados aos consumidores, e com uma boa parte deles já recebido esse contrato, que é um contrato de transferência de propriedade, só numa pequena minoria que há um pagamento de uma indenização quando esse ativo não está 100% depreciado, conforme prevê a norma. E esse laudo final de incorporação foi, então, protocolado na Anel em 28 de julho, por meio dessa carta. Bom, a gente chama aqui um princípio de proporcionalidade, ou seja, além da gravidade, abrangência, benefício ao ferido, reincidência, é de extrema importância observar se o valor final da penalidade está adequado para a infração cometida, e se atinge o objetivo pretendido. Qual é? Ou seja, a fiscalização da Anel é uma fiscalização que não visa em si a punição, mas sim que seja cumprido aquilo que se destina o regulamento. Nesse contexto, vai destacar que o principal objetivo pretendido, o cumprimento da norma, já foi atingido. Nesse momento, todas essas redes particulares já estão incorporadas. Então, o nosso pedido é que seja feita uma reconsideração dessa penalidade, como arquivamento do autoinfração, ou, alternativamente, que seja considerado que esse descumprimento teve motivo em fatos de terceiros, ou seja, uma avaliadora credenciada pela Anel que não conseguiu cumprir com a sua obrigação, com aquilo que estava contratado. Não houve dolo por parte da concessionária, nem dano aos consumidores, uma vez que a concessionária já vinha dando manutenção a essas redes, mesmo antes de estarem formalmente incorporadas. E a observância do princípio de razoabilidade. Eu registro aqui, por fim, que todo esse processo de incorporação significou uma indenização de 568 mil reais, ou seja, menos da metade do que está se colocando como uma multa por um descumprimento de um prazo que foi dado a todas as distribuidoras, e, nesse caso específico, a distribuidora passou por uma situação totalmente atípica pela mudança sucessiva de controle, de paralisação, inclusive de intervenção da Anel. Muito obrigado. Obrigado, Procuradoria. Procurador, só a preliminar que foi levantada da tribuna da questão da eventual reforma a simpégios. O processo de iniciativa do sancionador admite a reforma a simpégios, mas desde que o agente seja previamente intimado a apresentar uma defesa da possível reforma para pior. Então, no caso, tendo em vista que a SFF fez, propôs alguns ajustes na dosimetria, e caso esses ajustes importem no aumento da grave situação do recorrente, ainda que o valor total da multa seja inferior àquilo que foi recorrido, a Procuradoria recomenda que o agente seja previamente intimado a apresentar sua manifestação. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Nargisa Mato Grosso do Sul em face da autoinflação 01-2016, aplicado pela AGPAM, decorrente do descumprimento do dispositivo legais relacionado à incorporação de redes particulares. Cumpr e registrar que o recurso protocolado pela Nargisa Mato Grosso do Sul preenche os pressupostos de adicibilidade, conforme destaca a SFF na Autoteca 110-2017. Após a defesa da Nargisa Mato Grosso do Sul, a autoinflação 01-2016, a Agência Estadual manteve em última instância as penalidades de advertência e multa, as não conformidades NC1 e NC2, conforme o quadro 1 a seguir. Portanto, no quadro 1 nós temos a não conformidade NC1, que consiste em não incorporar 10.251 quilômetros de redes particulares. Isso representou, para o universo de 24.209, 42,34%. E o enquadramento se deu, no artigo 6º, inciso 14º, a multa do Grupo 3, que levou a um valor de 1,4 milhões. Já no caso da NC2, foi a não realizar o ressarcimento às proprietárias de redes particulares incorporadas. Isso foi também o enquadramento num percentual de 16,84% em relação ao universo. Isso deu o valor total de 1,417. A Energisa Mato Grosso apresentou as seguintes alegações por meio do recurso interposto. Com a assunção do controle acionário da então EnerSul, a Energisa se deparou com uma grande quantidade de redes, ainda a incorporar. A execução do inventário ficou comprometida em razão da dificuldade encontrada. Extensão geográfica, áreas alagadas, difícil acesso à zona rural, animais silvestres, rescisão contratual de empresa avaliadora, recontratação de nova empresa credenciada, entrega de postos após o inventário do alimentador, cumprimento das etapas de fluxo de incorporação de redes. Ademais, não obstante ter avançado consideravelmente no procedimento de incorporação das redes, a distribuidora solicitou a dilatação de prazo para julho de 2017, para a conclusão do processo de incorporação. Para os itens 1 e 2, a AGPAM argumentou que as dificuldades enfrentadas no processo de incorporação após o procedimento de transferência do grupo econômico controlador são recorrentes dos riscos assumidos inerente à atividade econômica. No caso do item 3, a Agência Estadual afirmou que a resolução normativa 229-2006 estabeleceu que os procedimentos de incorporação de rede particular têm prazos iguais para todas as distribuidoras. Adicionamento, a AGPAM argumentou que a distribuidora foi alertada em fiscalização anteriores quanto ao correto procedimento e o prazo final das incorporações das redes. Para a SFE, além dos riscos assumidos inerente à atividade econômica, era de se esperar que a Energiza Mato Grosso do Sul, ao assumir o controle da antiga NSU, tivesse conhecimento das dificuldades citadas acerca da área de concessão. Ademais, entendeu que os agentes deverão ter um tratamento isonômico quanto ao prazo para a incorporação das redes. Assim, ratificou o posicionamento da Agência Estadual no sentido de manter a não conformidade NC1. A não conformidade NC2 trata do ressarcimento não realizado aos proprietários das redes particulares incorporadas. A distribuidora argumentou que, para 16 proprietários, os créditos seriam efetuados no prazo de 40 dias. Solicitou um prazo de 60 dias para iniciar a análise de outros 240 processos, 47 processos sem informação dos valores de indenização ou justificativa para o não ressarcimento. Para o item 1, a GEPAR argumentou que a Energiza Mato Grosso do Sul admitiu a irregularidade ao afirmar que efetuaria os créditos no prazo de 40 dias. Sobre o item 2, a Agência Estadual afirmou que, a solicitação de prazo para apresentar os valores ou a justificativa para a não realização do ressarcimento demonstrou descumprimento regulamentar pela distribuidora. Assim, a SFA acompanhou o entendimento da Agência Estadual no sentido de manter a não conformidade NC2. Por fim, em relação à dosimetria da penalidade de multa, registra-se que, para aplicação de penalidade pelas infrações identificadas, a AGPAR agrupou as não conformidades NC1 e NC2, adotando uma única tipificação no artigo 6º do inciso 14º da Resolução Normativa nº 63. Entretanto, os fatos geradores das infrações são distintos e, no caso da não conformidade NC2, não cabe a tipificação do inciso 14º do artigo 6º da referência da resolução, uma vez que a não conformidade tem o seguinte fato gerador, não realizar ressarcimento às propriedades de redes particulares incorporadas. Assim, a não conformidade NC1, a SFA entendeu se é necessário redefinir as condicionantes da dosimetria e recomendou que a abrangência da não conformidade NC1 seja calculada pela razão de 10.251 km de rede não incorporada e o total de 24.209 km previsto, o que corresponde a 42,34%. Para a não conformidade NC2, a SFA entendeu que não existe tipificação aplicável pela resolução normativa nº 63, de 12 de maio de 2004, para infração decorrente do descumprimento da resolução normativa nº 229, de 8 de agosto de 2006, cujo fato gerador seja não ressarcimento aos proprietários de redes particulares assim incorporadas. assim, entendeu que não há como aplicar a penalidade específica para a não conformidade NC2. Em síntese, a SFA sugeriu a individualização das penalidades decorrente das não conformidades NC2 e alteração da dosimetria da NC1. Pelo exposto, a minha percepção, a posição deve ser em relação à não conformidade NC1 e NC2 no alto de fração 01, que se afiguram corretas, portanto, julgo que deve ser realizada a individualização da especialidade decorrente das não conformidades NC1 e NC2 e a alteração da dosimetria da não conformidade NC1. Haja vista que registrou claro que esta não conformidade foram comprovadas e também que não existe tipificação aplicável na meia 3 para infração decorrente do descumprimento de resolução normativa nº 229, no caso aí da não conformidade NC2. Desta forma, o quadro 2 a seguir apresenta um resumo com a não conformidade à dosimetria e o respectivo valor final da penalidade após o recurso administrativo. Portanto, a alteração sai de 1,4 milhões para 1,28 milhões. Diante do exposto de recortes de processo 48.500, 0,2388, barra 2017, de 25, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela energia da Mato Grosso do Sul em face do alto de infração 01, 2016, emitido pela AGPAN-SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento de dispositivos legais relacionados à incorporação de redes particulares para, no mérito de dar-lhe parcial o provimento, reduzir a penalidade da multa aplicada em sete de reconsideração de 1,4 milhões para 1,2 milhões, valor esse que deverá ser recolhido conforme dado com a legislação vigente ao voto. Em discussão. O Reif, eu fiquei na dúvida só em relação ao NC2. Se ela não tem tipificação, ela não tinha que ser cancelada? Por que a área diz que ela mantém e depois diz que não aplica nada? Pegou. A gente manteve a não conformidade porque a infração está caracterizada. Ela deixou de pagar os consumidores de acordo com o prazo estabelecido. Como não tem tipificação na 6.3, não tem como a gente aplicar a penalidade. Simplesmente isso. Houve infração a infração está caracterizada, mas não tem como a gente aplicar a penalidade por ausência de tipificação na resolução 6.3. Quer dizer, mantenha a infração porque ela está caracterizada, mas não tem sanção correspondente por falta de tipificação. Exatamente. É isso. E essa questão, só aproveitando, Reif, você que está aí, porque a dosimetria, se eu entendi, porque o que foi colocado na sustentação oral, o argumento colocado, que talvez se mantivesse a multa, devesse mexer na dosimetria, que finalmente a incorporação foi toda concluída até meados de 2017. Então, nessa altura, poderia talvez levar em consideração na dosimetria esse fato. Eu acho que, e pelo que eu entendi, o que vocês sugeriram de mexer na dosimetria, é fazer uma proporcionalidade até a data limite, que era 31 de dezembro de 2015, não é isso? Que deveria estar completamente incorporada e não estava. Então, vocês fizeram uma dosimetria, que eu imagino que é um procedimento padrão para todos os casos de penalidades dessa natureza. Exatamente isso. A dosimetria é sempre olhando a proporção daquilo que não foi incorporado até a data limite estabelecida no normativo. É isso, não é? Exatamente. A gente fez a proporção entre a quantidade de ativos não incorporados até a data limite e não consideramos essa questão do prazo de 2017, até porque o processo administrativo começou antes. E o que a gente alterou, propôs a alteração na nota teca, foi com base na individualização das penas, a gente propôs a alteração no caso da abrangência para individualizar e a redução no caso da gravidade. Obrigado. É porque, de fato, é claro que não é irrelevante o fato da empresa ter, ainda que fora do prazo, universalizado. Está correto a sustentação oral no sentido que se busca regularizar a situação e eu me lembro que realmente Mato Grosso do Sul era uma das que tinham um estoque realmente muito grande de incorporação de redes particulares. Sem dúvida, essa mudança de controle, essa alternância que houve, ela, de alguma maneira, interfere, mas, assim, evidente que não se pode também considerar que a incorporação é a qualquer tempo. Tinha a obrigação de fazer num prazo. Agora, claro, por isso que eu perguntei, a dosimetria poderia levar em consideração esse fato, mas está dizendo, esse é um padrão, todas as vezes que nós temos uma situação dessa, você faz essa proporcionalidade na data limite da incorporação. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. eu proclamo que a diretora, então, decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Energiza Mato Grosso do Sul em face do autoinflação 0001-2016, AGPAM-SFE, aplicado pela agência AGPAM, conveniada da ANEL, que aplicou, então, a penalidade de multa em decorrência do descumprimento de dispositivos legais relacionados à incorporação de redes particulares para, no mérito, dar-lhe parcial o provimento e reduzir a penalidade de multa aplicada em sede de juízo de reconstrução de pouco mais de R$ 1.407.000,00 para R$ 1.288.843,32,00, valor este que deverá ser recolhido com conformidade com a legislação vigente. Próximo item.